Olá amigos de Santo André, olá você que está nos assistindo em TVL Esportes. Estamos aqui para mais uma ação do Várzea Sem Fome em parceria com a Secretaria de Esportes e Práticas Esportivas de Santo André para socorrer aqueles que precisam de socorro. É o Várzea Sem Fome já em atividade. A gente vai fazer a live das 24 horas ao vivo nos dias 7 e 8 do mês que vem, de maio. Mas já estamos fazendo nossos trabalhos aqui. Estamos na sede do grande Vila Sá. Vila Sá que tem história aqui e que está recebendo uma doação que a gente vai mostrar já para o projeto social dele. Vocês estão vendo aqui a rapaziada, homem do dinheiro, como é seu nome? Meu nome é Roberto, mais conhecido como Gordo. Roberto, ninguém conhece Roberto. Eu vou dar uma distância aqui que o Roberto está aqui entre eles e eles estão sem máscara. Então eu vou aqui, Roberto. Roberto, ninguém te conhece. Com certeza pouco. Você já está rico com esse bar? Milionário. Aí é vida. Aqui tem mais um que eu vou de longe porque eles estão entre eles, entendeu? Não tem ninguém aqui, por isso que ele está sem máscara. Fala o nome. Anderson. O que é Anderson? Nego. Nego. O Nego está aqui que veio ajudar a gente para descarregar o seu tabaco. E você viu que eu só fiquei na observância. Só, só. E colocou o carro longe ainda. Vai ficar mais fácil. Vai ficar mais fácil. E aqui o Juninho. Chega aqui, Juninho. Juninho que está de máscara porque ele vai falar comigo. Juninho, presidente do Vila Assar, nosso amigo. Juninho, estamos aqui para mais uma ação do Varja Sem Fome em parceria com a Secretaria de Esporte. Entregando essas cestas básicas porque aqui já tem uma ação social, né? Bom dia, boa tarde a todos aí. A gente agradece mais uma ação feita aí pela TV Vila, encabeçada pela TV Vila, do Varja Sem Fome, junto com a Secretaria de Esporte, contemplando a comunidade do Vila Assar. É, o Vila Assar tem uma ação social aí que ajuda a nossa comunidade já há um bom tempo e essas cestas básicas aqui, essas 40, serão de grande valia para nós. Porque aqui, assim, as pessoas precisam mesmo, né, Juninho? Vocês estão fazendo várias ações e, assim, nunca é demais. Quando chegar tem que dar porque o povo está precisando, né? É, nesse momento de pandemia a gente precisa dar o auxílio para a comunidade, é uma comunidade carente, né? Essa luta de arrecadação de alimento pelo nosso projeto social, ação social Vila Assar não é fácil. A gente sofre muito, o mês de abril aí foi entregue 109 cestas, né? Então eu sei, eu creio que essas 40 cestas aí chegaram em grande oportunidade aí para a gente, em grande hora. Então, pessoal, ó, só para vocês saberem, entendeu? Cesta básica, o que nós estamos falando de cesta básica? Vocês estão vendo aqui, ó, um arroz, um feijão, um óleo, um macarrão, um biscoito. Com isso daí, né, Juninho, já é o básico, a pessoa já não passa fome, ou seja, dá para a gente ajudar, dá para conseguir montar uma cestinha básica? Dá, dá sim. Se todos ajudar o próximo aí, eu tenho certeza que, pelo menos com fome, o nosso próximo não passa dificuldade, né? Então é muito importante, é uma cesta básica de muita importância para a comunidade. Então a gente agradece mais uma vez, né, a Várzea Sem Fome, mostra a força da Várzea, né, no estado de São Paulo aí, na cidade de Santo André, junto com a Tevila e também a Secretaria de Esporte que escolheu Vila Assar nesse momento aí, que sabe da nossa luta aí. Então é isso, pessoal, vocês sigam nos acompanhando, hoje a gente contemplou aqui a comunidade do Vila Assar, que é uma comunidade aqui do Fundão, eles estão meio que na fronteira com São Paulo, é fronteira com a leste, né, Juninho? É, a gente faz, é, último bairro de Santo André, divisa com a zona leste de São Paulo. A gente chama carinhosamente de Fundão, né, porque eles estão aqui na fronteira com a leste. Hoje dá para dizer que é no carinho, antes não dava, não, os caras chamavam de Fundão. É, verdade. Não dava, ó, antes dava cada furrar. Dava, dava, mas graças a Deus, mudou muito, Marcelo, mudou muito. Mudou porque, assim, o Vila Assar assumiu essa coisa do Fundão de uma maneira não pejorativa, né, mas antes era duro, cara, quando eu era moleque. Mano, se caísse aqui e falasse que isso aqui era o Fundão, dava problema, né? Ixi Maria, velho! Dava problema, a gente sabe como que é, mas... Mas sabe o que que é? Porque aqui o grande rival aqui do Vila Assar está um pouquinho mais para cima, que é o grande quarto centenário do nosso amigo Chupeta. E eles que falavam Fundão. Verdade, o centenário é o nosso maior rival dentro de campo, né? Mas é uma grande agrameação também. E é que a origem do quarto centenário é Zona Leste, né? Mas eles migraram para Santo André e corresponderam à altura também a nossa cidade, né? Gente, essa região de Santo André é uma região muito simpática, assim. Um lugar muito agradável de se estar. Aqui é pouco para cima do Camilópolis, né? Mas eu acho muito bacana, é um lugar que parece interior, né, Geni? Aqui é tudo muito tranquilo, tudo silêncio. É verdade, a gente denomina aqui como Dubai. Vem vindo a Dubai. Gente, aqui é só o Vila Assar que quebra o silêncio desse lugar. Conta bem que quando tem umas festas aqui, hein? Verdade, é. É o que você falou, a gente está próximo aqui a Camilópolis, próximo ao Tingha, né? É a região de Vila Metalúrgica. Mas o nosso bairro é um bairro acolhedor, um bairro bacana, né? Só quem é, sabe o que é ser Vila Assar. Essa é a nossa frase. É, mudou, tá, gente? Hoje você não compra uma casinha mais baratinha aqui, não. Não dá mais, não. Tá caro, porque o bairro valorizou. E valorizou muito por conta disso, tá? Vocês precisam conhecer as ações dos times de Várzea. Porque eles são quem fazem a correria dentro dos bairros. O Brasil é um país muito grande. O poder público tem muito problema, né? Ainda em Santo André, você vê, é uma ação da Secretaria de Esportes. Então a Secretaria de Esportes atende, ajuda esses bairros. Mas nem em todo lugar é assim. E aí o time de Várzea funciona. Vila Assar que tem história. Eu que tenho a minha história próximo ao Vila Assar. Eu passei os grandes dramas do Vila Assar, que foi a questão do Tony. Aconteceu tudo. Teve a questão do Tony, seis meses depois teve título. É verdade. O Vila Assar é uma instituição, é um clube, né? Que agrega a família, né? Passou por alguns momentos de felicidade. E também passaram por alguns momentos tristes, né? Então a gente sabe acolher as pessoas, sabe ajudar e sabe fazer uma ação social muito forte, né? E além da ação social, tem a parte esportiva, que é o nosso carro-chefe, né? Perdemos o nosso grande amigo aqui, né? O café se foi, mas ele tá aqui. Ah, é verdade, né? Ele nunca vai sair daqui. Nesse momento foi... é triste. Sobre o café, é igual o Tony, eu fico muito emocionado em falar, porque eu fiquei com o café no vestiário, dividindo o vestiário com eles décadas, né? Então assim, ainda não caiu a ficha sobre a ida dele, porque a gente não teve ainda um jogo pra me sentir mesmo, né? Eu e a comunidade, a falta dele, mas nós perdemos grandes membros da nossa torcida, como o Lipe, né? O próprio Saulinho também, que veio a falecer aí por fatalidade. Mas assim, a gente tem que acreditar em Deus, que Deus sabe de tudo, né? Não cai uma folha sem dar permissão dele. E a gente vai seguir aí, se Deus quiser, a gente vai estar lutando pelos títulos, pela construção do Vila Sá, em honra de todas essas pessoas que já passaram por aqui e deixaram o legado, né? É, isso aí. Vamos seguir. Daqui a pouco a gente vai ver o Mico... Nossa, o Mico ficou bêbado cinco dias depois do título. Ah, o Mico, ele se empolga, né? O Mico, quando a gente é campeão, não só ele, né? O gordo também sai de lado, né? O gordo sai de lado, o negro também, né? Até a gente sair um pouco da lucidez, mas... Gente, ele arrancou o portão lá do campo nacional no braço pra entrar no campo. Ah, mas a euforia é grande, né? Quando você conquista, porque só quem participa ativamente, mesmo dia a dia, de montar um time, de montar um elenco pra você chegar lá e conquistar, é que sabe como que é grandificante quando consegue chegar no objetivo, que é levantar o título, né, Marcelo? A gente pegou aqui na lona pra ser campeão. E aí fica isso, tá, gente? Esse é o Vila Sá, é o time da Gangue da Vila, uma torcida completamente diferente de todas as outras, porque é uma torcida que não joga só na boa, não. Na podre grita também, Juninho. Ah, nossa torcida, a gente tem orgulho de ter essa torcida ao nosso lado, na derrota ou na vitória. Não para de gritar, não. Sabe que apoia, eu tenho por experiência que muitas músicas que é cantada por outras torcidas hoje, desde o ABC como de São Paulo, entre aspas, todo respeito, é copiada do início das músicas da nossa torcida da Gangue da Vila. Ó, a faixa que na Argentina chama Trapo, né, que tá aí pra todo lugar, é do Santista, jogue como nós bebemos. É uma criação da Gangue da Vila. É uma criação da Gangue da Vila, o nosso fundador da torcida, que é o Naldo Santista, né, ele que é o pioneiro dessas articulações, então ele que lançou essa faixa que hoje a gente vê espalhada por aí, música, conforme eu já falei, né. Graças a Deus o Vila sai nessas partes aí, desde a torcida, ao time, à sede, serve de escolas, né, porque a gente percebe que quando a gente lança algumas coisas, as outras agremiações começam a seguir os passos, a gente fica até feliz por isso, que faz escola, né. E a faixa é um grande exemplo, né, a bandeira, o trapo, como você fala. É a cultura argentina que é a cultura dos trapos, né, não precisa ser uma coisa assim, tem que ter o registro. Pinta o pano, escreve lá, jogue como nós bebemos. Isso daí pegou, foi a Gangue da Vila, o Vila Sá que inventou. Pessoal, ficamos por aqui, a gente volta em outras ações, sigam nos acompanhando, estaremos presentes em outras oportunidades, aí vocês vão nos acompanhando. No dia 7, a gente ia entrar ao vivo pra falar do Varsa Sem Fome 24 horas. Na sexta-feira tem uma ação social ali do futsal, vocês vão ficar sabendo também. E vamos seguindo aqui. Acompanhe a TV Esportes, ajude o Varsa Sem Fome, porque a gente tem que ajudar quem precisa de ajuda. Então é isso, correr, nós por nós mesmos, TV Esportes, a TV que mais cresce em São Paulo, porque está do lado de quem precisa da gente em São Paulo. Até a próxima.